Por meio de um trabalho de dedicação e parceria, o deputado estadual João Caramês do PSDB reuniu em Itapevi o secretário de Estado da Casa Civil, Samuel Moreira, o prefeito Igor Soares, vereadores e secretários municipais para uma notícia importante, o anúncio de um milhão e meio de reais para obras de revitalização da área central da cidade. Hoje, graças a Deus, a gente está podendo usar das nossas prerrogativas como deputado que não é nada mais, nada menos do que tentar encurtar a distância do município com o governo de Estado. Então, hoje, depois de longos, 12 anos, nós estamos podendo fazer isso. Graças a quê? Graças à forma republicana como o Igor, o seu vice, amigo Tecne, vem realizando aqui na cidade. A verba foi encaminhada pelo governador Geraldo Alckmin, através do secretário da Casa Civil, para atender a uma reivindicação do deputado João Caramês. Música